1, 2, 3, 4 Vermelho, quente, vindo Dor que inunda uma nação Verde que perdeu a esperança Amor traído por mais um charlatão Esferas de cobre e aço Blasões de filha e prata Por um negro sofrido cuja história ainda mata Ei, magenta Ficas-me bem, mas por fim do azul Ei, ei, ei Ei, magenta Esta bandeira não entres tu Ei, ei, ei Sete castelos, sete portas Fechadas a sete chaves Mil escudetes, mil flores Catapultas e afins Cinco chagas, cinco quinas Em nome de uma identidade Não há luz que ilumine um povo sem liberdade Ei, magenta Ficas-me bem, mas por fim do azul Ei, ei, ei Ei, magenta Estão de verão, não entres tu Ei, ei, ei Estão de verão, não entres tu Sou ecos de outros tempos Pelos rios da paidade Enquanto tu e eu nos afogamos na verdade Ei, magenta Ei, magenta Ficas-me bem, mas por fim do azul Ei, ei, ei Ei, magenta Ficas-me bem, mas por fim do azul Ei, magenta Esta bandeira não entres tu Ficas-me bem, mas por fim do azul 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti